Dá-lhe cordão blanc, já esteve aqui algumas vezes, obrigada por voltar, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá um espetáculo, um espetáculo. É taça de chocolate, certo? Isso. Três chocolates? Três chocolates. Ah, fiquei com medo de estar errando, não, só três chocolates. A gente tem um creme de chocolate meio amargo, um caramelo, uma mousse de chocolate branco e a decoração de chocolate meio amargo. Você vai ensinar tudo, Caio? Tudo, tudo, tudo? Vou ensinar o creme e a mousse. Então, a gente vai dar os ingredientes agora. Sabe qual é o nome do creme? Creme diplomata. Creme diplomata feito com uma xícara e meia de chá de leite, duas colheres e meia de amido de milho, de sopa, perdão, duas colheres e meia de sopa de amido de milho, três gemas, cinco colheres de sopa de açúcar, duas folhas e meia de gelatina, 60 gramas de chocolate meio amargo, e meia de chá de creme e meia de chá de creme e meia de chá de creme de leite. Creme de chá de creme de leite batido em picos fracos. Uma xícara de chá de creme de leite, aí sem ser batido, e duas folhas de gelatina. Pronto, Caio, vou prestar atenção porque é uma aula boa que a gente tem aqui dentro da nossa casa, eu aqui do ladinho, mas me dá um minutinho, já vem, esqueci. Agora o professor Caio vai dar aula e eu vou ficar bem atenta. Vamos lá, meu querido. Vamos lá. Então eu vou começar fazendo o creme diplomata, tá? Eu tenho aqui na panela, eu já estou aquecendo o leite. Enquanto isso, eu já vou misturar aqui em um bowl a gema com o açúcar. E já vou colocar o amido de milho. Esse creme aqui que a gente vai fazer, ele é o famoso creme de confeiteiro, tá? Aquele creme tradicional da bomba de chocolate, por exemplo. Perfeito. A diferença dele, que é o que faz ele levar o nome de creme diplomata, é a gelatina e o creme de leite batido, tá? Nesses picos leves que a gente fala. Foi aí, meu querido? Foi. Posso fazer uma coisa? A gente vai fazer assim. Ui! E assim. Você quer... Vai até o nove, você quer em que temperatura? Vou deixar no sete. Sete, perfeito. Vou agradecer porque você, como confeiteiro, normalmente dá as quantidades em peso. Você fez a fineza de colocar para o leite em xícara e tal. Muito obrigada. Imagina. Então aqui, ó, o leite já está quente, ele está prestes a ferver. Eu vou colocar um pouquinho aqui na gema. Fazendo a maior bagunça. Não tem importância, eu pego o papel já, Caio. Fique tranquilo. E agora eu vou voltar ele para a panela. Desligou? Não, acho que está ligado. Tá, tá certo. Tá certo. Então aqui agora eu preciso cozinhar esse creme, tá? Cozinhar o amido. Então ele vai engrossar. Depois que ele engrossar, a gente vai mexer por alguns segundos até cozinhar o amido. Senão ele vai ficar com sabor de farinha, tá? Então ele aqui já está começando a engrossar. E esse creme também é muito bom, como eu disse, para fazer uma bomba. Pode rechear um bolo também, pode fazer um pavê. Então é uma receita muito versátil. Aqui a gente está fazendo uma versão com chocolate, pode fazer sem chocolate, pode colocar baunilha. Enfim, é um creme bem coringa, tá? Então aqui ele está começando a engrossar. Então ele vai engrossar. Toda essa espuma aqui, ela vai sumir, ela vai desaparecer. E é nesse momento que eu começo a cozinhar o amido. Perfeito. Nossa, de uma hora para a outra some a espuma, hein? Sim, começou a engrossar, a espuma vai embora e aí ele começa a ferver, ele fica grosso e agora ele já está começando a mudar. Ele já começa a aparecer um brilho, ele já começa a ficar um pouco mais maleável. Então é um sinal que o amido já está cozido. Perfeito. Então a gente chega aqui nesse ponto, a gente vai tirar do fogo, a gente adiciona a gelatina, que é a gelatina em folha, já hidratada. Por que você prefere em folha? Aqui é uma questão, era a gelatina que eu tinha. Tá. Tá, pode ser, se não, a gelatina sem sabor, em color, sem sabor. O mesmo peso de gelatina, que eram duas folhas, então a gente está falando em 4 gramas de gelatina. Poderia ser em pó, 4 gramas. Pó, 4 gramas. Chocolate. Tudo fora do fogo, né professor? Tudo fora do fogo, o calor do creme é que vai derreter o chocolate e a gelatina. A gelatina não se ferve. Se ela ferver, ela perde o poder dela de gelificação. Então, não ferve a gelatina. Tá? E aqui está pronto o nosso creme. Diplomata. Aqui é o creme de confeiteiro. Esse aqui agora vai resfriar. Eu já trouxe ele aqui. Deixa na temperatura ambiente ou põe na geladeira? Geladeira. Geladeira. Tá? Coloca ele na geladeira, pode cobrir ele com um filme em contato. E aqui eu já tenho o creme frio. Ele é um pouco mais espesso por conta da gelatina. E aqui eu vou adicionar o creme de leite batido. E agora ele vira o creme diplomata. Perfeito. Aqui é só incorporar. Então, não precisa bater. Por isso que eu também não estou usando o fuê, né? O batedor. Se a gente bate demais, eu posso talhar o creme de leite. Como é sensível, né? Sim, creme de leite fresco é super sensível. Muito sensível. Então, aqui ó. A gente mistura. Nossa, que creme lindo que ficou. Ele tem uma textura bem agradável e essa consistência, né? Então, ele dá pra rechear um bolo facilmente. Tá? E é uma receita simples e muito gostosa. Então, aqui já está o nosso creme diplomata. Agora a gente vai fazer a mousse. Eu tiro. Fica tudo bonitinho. Pronto. Obrigado. Então, para a mousse, eu vou começar aquecendo aqui o creme de leite. Aham. Acho que eu já aprendi aqui. Certeza, já está no 9. Eu vi de lá. Esse daqui eu posso colocar na geladeira, certo? Pode. Tá. Então, aqui o creme de leite, ele tem que ferver, porque novamente a gente vai adicionar o chocolate e a gelatina e é esse calor que vai fazer com que ele derreta. E aí eu aqueço, mas eu derreto fora do fogo? Sim, fora do fogo. Perfeito. Tá? A gente não vai cozinhar o chocolate e a gente também não vai ferver a gelatina. Pode deixar ele levantar a fervura mesmo para ficar bem quente, porque a gente precisa de calor. Perfeito. Tá? Então, aqui ó, está começando a ferver. Ferveu. Eu desliguei o fogão. Deixo aqui porque tem um pouco mais de calor, né? Sim. Então, ele ajuda a derreter... O chocolate branco. O chocolate branco. Já vou adicionar também a gelatina. Isso aqui na confeitaria é o que a gente chama de ganache, tá? Tirando a gelatina, seria um outro creme. A ganache, que é a base de creme de leite e chocolate. É uma sobremesa gelada. É uma sobremesa gelada. E nessas quantidades, professor, eu faço quanto? Se eu for ter uma noção. Nessa quantidade aqui, vai depender do tamanho da taça, mas a gente consegue fazer umas duas taças grandes, umas quatro pequenas. Essa daqui é grande? Essa é uma grande. Tá, então eu faria umas duas dessa. Aqui, dessa para mais, porque ela tem esse formato. A gente poderia aqui considerar umas quatro. Então, umas quatro porções. Quatro porções. Pronto. Bem servidas. E receitas simples, né? Tem tudo a ver com o momento. Exatamente. Páscoa, chocolate. Então, aqui, ó. Não tem mais a gelatina. O chocolate branco está terminando de dissolver. E eu vou adicionar de novo o creme de leite batido, tá? Esse creme de leite, lembrando, é o creme de leite fresco. Não pode ser o de caixinha, infelizmente, porque ele não bate chantilly. Certo? E ele não está batido como um chantilly, que é um ponto mais firme. Ah, boa. Eu vou mostrar um ponto. Isso. Para aquela câmera ali. Põe gentileza, professor. Aqui, ó. É um creme. Ele parece um chantilly, mas ele é molinho. É antes, né? É antes. Perfeito. Exatamente. Então, terminou aqui. Já incorporo. E aqui é uma mousse de chocolate branco. Então, também podemos fazer aqui de várias formas, tá? Várias apresentações, enfim. Se quiser usar para fazer bolo, é uma receita também que dá para fazer, tá? E ela fica uma mousse líquida. Depois é a gelatina que vai dar a consistência mais firme para ela. Como aquele? Geladeira? Aqui depende. Aqui, vamos supor, aqui eu comecei fazendo essa sobremesa com ele por cima. Se eu quero fazer ele por baixo, então eu já coloco na minha taça e gelo primeiro. E depois eu monto a sobremesa. Perfeito. Tá? Perfeito. Na taça é para ficar uma opção diferente, né? Porque pode fazer em uma vasilha grande, se quiser. Estou errada, não? Não, pode fazer. A gente pode fazer como um pavê, pode colocar algumas bolachas no meio também. Ah, tá. Usando... Tá. Aqui para tirar da panela. Eu trouxe aqui uma farofa de cacau. Então, aqui eu tenho as mesmas partes de açúcar, farinha e manteiga. Tá? Então, vamos supor, eu tenho 20 gramas de cada, tá? E adiciono o cacau em pó. Quanto de cacau em pó? Também 20 gramas. Tudo da mesma. Partes iguais. Tá. Para ser fácil. Se quiser fazer sem cacau, pode tirar o cacau. Tá? Mistura. Mistura. Isso. E aqui eu trouxe um caramelo. Um caramelo toffee. Também. O que é um caramelo toffee? O caramelo toffee são partes iguais de açúcar e creme de leite fresco. Então, a gente faz um caramelo seco. Então, a gente faz um caramelo seco, derrete o açúcar, igual o pudim. Quando tá pronto, a gente adiciona o creme de leite e mexe até dissolver. Dissolveu, tá pronto. Isso é uma calda de caramelo. É uma calda de caramelo. Trabalha com ela fria. Trabalha com ela fria. Então, pra fazer a montagem... Igualzinho aqui. ...da sobremesa. No fundo, eu começo com o creme. Eu escolho usar esse aqui, porque ele já tem a textura e já é consistente. Sim. Então, eu já consigo colocar ele. Vou deixar ele aqui o mais reto possível. Posso colocar uma camada de caramelo ou de farofa. Lembrando que essa farofa crocante, se tiver muita umidade, ela perde a crocância. Mas poderia colocar se eu for servir imediatamente. Aqui o caramelo. Então, eu tenho... Uma camada de mousse, uma camada de caramelo. Generosa camada de caramelo, né, professor? Caramelo é bom, né? É. Aqui é a gosto, né? Então, a gente pode fazer uma camada maior, mais fina, mais grossa. Tá? Tá. E a mousse... Como ela tá líquida, vou colocar um pouquinho... Opa, não é nessa. Pra ela cair com delicadeza e não ferir o caramelo. Se quiser, pode colocar um pouquinho na geladeira, tá? Tá. Pode levar ela na geladeira. Então, aqui... Tá vendo que o caramelo, ele já tem a textura dele, então não mistura. Ciana na passagem de foco. Agora, eu levo pra geladeira, pra ficar firme, pra conseguir colocar a farofinha em cima, senão ela vai afundar. E se quiser, a lâmina de chocolate. E a decoração, depois... Como decoração. Antes de colocar a farofa, caso eu queira colocar a farofa, quanto tempo na geladeira? Até ficar firme, em torno de quatro horas na geladeira. Ah, tá. Se tiver com pressa, põe no freezer. Tá. Não vai cristalizar? Não, não vai cristalizar. É pouco tempo. Tá. E aí, diminui provavelmente o tempo pela metade. Sim. Se quiser, pode fazer de um dia pro outro, né? Em patisserie, em confeitaria, geralmente a gente sempre faz a sobremesa de um dia pro outro, porque tem que esfriar, adquirir textura, né? Então, se fizer, monta ela. Na hora de servir, coloca a farofa crocante pra ela estar mais crocante, decora com chocolate, folhinha de ouro, o que quiser. A farofa é na hora, né? A farofa é na hora. A farofa é na hora, você não vai perder todo o efeito da crocância. Isso. Perfeito. Na geladeira, ela vai absorver a umidade da geladeira e vai acabar ficando murcha. Falei, falei, quero uma aula com todos os detalhes, com muita técnica. Professor Caio Corrêa, que é chefe de cozinha, muito obrigada. Nos encontramos na mesa. Ai, que belezinha nesse copo, professor. Olha que gracinha. Ah, não tem o taça. Faz desse copinho. Muito legal, né? Até no copo americano fica bonitinho. Também, também é uma opção e daí dá pra fazer bem tamanhos variados, maiorzinho, menor. Uma graça. Isso daqui é uma lâmina de chocolate normal, certo? Não tem mistério pra quem trabalha. Não tem mistério. Mas dá um tchan, né? Dá um tchan, a gente vai lá. Bom apetite. Que mesa linda, não? Tudo muito bonito, né? Tudo. Que a gente come com os olhos já. O legal é misturar as camadas? Sim, o legal é misturar as camadas, sentir as quatro texturas, o crocante da farofa mais amarguinha, o caramelo, a textura dos cremes. Nossa, essa farofinha, que ela é um toque mesmo. Meu Deus do céu. Ai, que gostoso. Coisa fina, né? Além de bonito, extremamente saboroso. Você vai comer quatro, cinco copinhos desse, já te adianto. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Hum. Ai, que delícia, professor. Muito, muito, muito obrigada. E eu vou dar o Instagram do professor Caio Correia, que é CFC Caio Correia, sem o I, Caio Correia, tudo junto. CFC Caio Correia, tudo junto. Ai, que bom, porque antes a gente dava o Instagram da escola, mas às vezes as pessoas querem o Instagram do profissional, do chefe. Então é CFC Caio Correia, tudo junto, que é professor de confeitaria. Isso, professor de paceria, da Le Cordon Bleu, São Paulo. Então é só aula, não faz nada disso por encomenda, nada? Por encomenda não. Bom, já fazia, mas agora não, agora é só aula mesmo. Isso. Agora é professor. Agora é professora. E aí tem curso de... Eu lembro que da outra vez, assim, tem cursos para todo mundo, desde quem sabe... Desde iniciante, até cursos para quem quer se profissionalizar. Temos cursos curtos, então, cursos por tema. Então há um curso para fazer trufa, um curso para fazer páscoa, ovo de páscoa, por exemplo. Ou de cozinha também, então como cozinhar como chefe. Então é super interessante, a gente aborda todos os cursos, todos os temas da culinária. E os cursos de profissionalização também, para estudar e virar um chefe. Da culinária, então tem de salgados também. Também, também. Ah! Porque eu acho que muita gente imagina que seja só doce, né? É, confeitaria, alta confeitaria, sim. As trufas são essas? Sim, trufas de avelã. Não está por exemplo, está derretendo, de tão fofinha que está. Quer, Arthur, pega? Essa aqui também é? Também é, também é. Ah, abrimos, sim. Madalene, é? Não, aqui são financier, financier com blueberry e aqui canelê de Bordeaux. O que é canelê? Canelê é um pitifurro típico da região. Deixa eu ver, olha o do Arthur. Abre aqui também. Ah, aqui. Esse é o canelê. Ele é... Olha, ele é... Fofinho, ó. Fofinho. Ai, que fofinho, ó. Tá vendo, ó. Ai, que gostoso. Vou comer esse aqui também, que eu abri aqui, ó. Deixa eu ver o seu. Olha lá. Aqui, ó. Nossa. Recheadinho, hein? Posso pegar o financier? Claro. Minha filha faz financier. O que é esse? O financier, ele é um pitifurro de amêndoa, né? E ele tem a manteiga noisética, a manteiga que a gente fala, manteiga queimada. Nossa, é um absurdo. Que ele dá esse aroma, né? Nossa, é um absurdo financier. Esse aqui eu não conhecia, professor. Não? É difícil de fazer? Não, é super fácil. Daria pra ensinar aqui, por exemplo? Daria. Daria. Olha só, da minha ignorância, quando não conheceram, isso se assemelha a churros pra mim. Pra mim também. Acho que é pelo visual. Aí eu falava, parece alguma coisa como churros? Você me amassa? Provavelmente não. Então, não. É assim, não se assemelha. Quando você abriu, dá pra ver que não parece. Aí é diferente, é tudo diferente. É diferente a textura dele. É tudo diferente. E essa é barra de chocolate normal? Isso. Nada é normal, né? Normal, normal não é. Mais conhecido, digamos. É uma barra de chocolate que vocês que fazem. Isso. Não, essa eu fiz especialmente pra vir aqui hoje. É uma barra com três chocolates. Que honra, né? E frutas e frutas e frutas. Vamos pegar um pedaço. Ele fez especialmente. O que é que eu vou? Aqui ele fez especialmente. Verdade. Assim, sabe? Nossa. Três chocolates. Olha aqui os três. Ai, que delícia. Nossa, professor. Nossa, o programa hoje foi uma delícia. Nossa, encerramos do Márcio em grande estilo. Ai, tem um mini sosperinho. Um mini merengue. É meu, né? Não. Que sorte a nossa, hein? Tê-la aqui conosco. Muito obrigada. É verdade, Rê. Nossa, que delícia. Ai, que gostoso. Não sei qual que eu gostei mais. Hum. Não precisa escolher. É verdade. Pode comer tudo. Pode comer de tudo. É verdade. Então, esse daqui dá para ensinar aqui. Agora, normalmente as pessoas que acompanham o programa ou fazem para a família ou fazem para comercializar. É um bom fácil venda esse, Canelê? É. Isso dá para fazer. É um bom fácil venda. O formato dele, né? Só tem que ter a forminha, que tem essa forma que é tradicional com o formato dele, tá? Essa forminha, mas é só isso. Tá? Não é que nem o financier, geralmente, ou a gente faz ele quadradinho ou retangular. Ah, tem vários formatos. Os formatos, tem os clássicos, mas aí a gente adapta. Tem uma variação possível. Sim, tem uma variação. Aqui, para fazer e vender, dá para fazer todos. Com certeza. As trufas, o clássico, né? As trufas é ótimas para vender também, né? Sim. Então, ótimo. Nossa, tudo muito legal. E muito bom saber que tem curso de um mês, tem curso de três meses, tem curso de um ano. Tem curso de um dia. Tem curso de um dia. Olha! Curso por tema, né? Então, se você quiser aprender a fazer um tema, vamos supor, massa folhada. A gente tem um curso de seis horas de massa folhada. Você vai lá para aprender a técnica e a receita. E sai sabendo. E tem o certificado e tudo? Tem o certificado, sim. Todos os cursos com certificado. E é tudo presencial? 100% presencial. Como é que vocês fizeram na pandemia? Sofreu, né? Na pandemia, a gente sofreu. Exatamente. Se adaptar, né? A gente parou por um tempo, né? Ai, que drama. A gente fechou a escola, fechou tudo. Não tinha como. Não tinha como. Não, é prático o curso, né? Geralmente, as aulas, elas têm uma demonstração, como a gente fez aqui, mais ou menos, né? E aí, depois da demonstração, o aluno pratica. Ele põe a mão na massa, ele faz a receita. E é aí que o professor vai lá e quer o diferencial do curso. Exato. É verdade. Você está ali ao lado de quem domina o assunto. Poxa vida, muito obrigada por vir aqui ensinar pra gente, viu? Eu que agradeço. Disponibilizar o seu conhecimento, o seu tempo. Muito obrigada. Arthur, eu vou conversar com a Maritalia, então eu te vejo só na segunda, meu amor. Ah, então tá bom. Um beijo pra todo mundo, bom fim de semana e tchau, tchau. Segunda-feira estamos aqui, com o tia, eu e todo mundo. Muito obrigada, professor, mais uma vez, pelo banquete, mas principalmente pela sua presença. Obrigado. Até breve, viu? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.